É o livro A Metamorfose, de Franz Kafka, eu tenho aqui duas edições, tenho essa daqui, editora Riegel, e tenho essa aqui da Martin Clare, que vem A Metamorfose, um artista da fome, carta a meu pai, todos juntos, na mesma edição. Há outras edições por aí, outras editoras, outras traduções também, há bastante livros da Metamorfose e Kafka por aí. O Kafka é um dos meus escritores favoritos e sempre uma referência, quando eu lembro de alguma história, me recordo de alguma história, a minha referência muitas vezes é a Metamorfose. Eu penso, ó, Kafka previu isso na Metamorfose. A Metamorfose e Don Quixote são os livros assim que eu mais faço referência. Quando vejo um fato, eu me lembro de Don Quixote e, mais recentemente, eu tenho lembrado cada vez mais da Metamorfose do Kafka. Parece uma história sempre, cada vez mais, me parece cada vez mais completa. Parece que sempre esteve certa e, desde quando, eu penso, só isso também foi previsto na Metamorfose. Então, me parece que previu tudo na sua obra e a Metamorfose é um dos seus melhores livros, sem dúvida. Há diversas maneiras de se interpretar. A Metamorfose pode ser interpretada de mais de dez formas diferentes e, obviamente, pode ser encontrado na internet ou alguém dando uma explicação sobre a Metamorfose. Então, as interpretações são diversas. Eu faço uma analogia também com o Don Quixote, que eu mencionei, porque eu acho, de certa forma, até parecido com o Don Quixote. Ele tem uma armadura e você não o vê, não vê seu rosto e ele está lá dentro. Você só vê a armadura por fora e ele entra, sai andando, entra em ação. Já a barata também, você não vê o personagem, o homem que está ali e a barata sai andando em suas aventuras da mesma forma que o Don Quixote. Eu acho que teve alguma inspiração nisso aí. E aí várias interpretações podem ser feitas. Por exemplo, pode ser por causa do capitalismo, ele se transformou em uma barata por causa do sistema capitalista, de tanto que ele sofreu. ou então ele poderia estar prevendo um ataque aos judeus, que viria a acontecer no futuro, durante a Segunda Guerra. Cáfrica era um judeu e ele teria tido essa premonição. Ele tinha a capacidade de prever o futuro, de interpretar bem a realidade e prever o futuro. é uma coisa um pouco fora desse mundo. Ele parece ter lido muitos livros de todos os autores e muitos filósofos e ele parece ter aproveitado bastante esses escritores anteriores para adquirir o conhecimento para escrever suas obras. Mas eu penso que não é só isso, além desse emaranhado de conhecimentos que ele tinha aqui, tudo aqui debaixo e por cima, eu acho que ele tinha uma capacidade assim, fora do normal de saber o que está acontecendo na realidade e de prever o futuro também. que fazia dele um escritor diferenciado. Na história da metamorfose, Gregor Sansa, que é o personagem, Spau, ele acorda um dia, seria mais um dia onde ele iria trabalhar. ele trabalha como caixão viajante, então, todo dia ele pega o trem e vai a alguma cidade para vender os seus produtos. Mas, nesse dia, ele não consegue se levantar e o tempo está passando, o relógio está andando e ele observa que ele se transformou num monstro, que parece uma barata. barata, não é dito claramente qual que é uma barata, mas a destruição parece ser de uma barata e ele consegue apenas mover as suas patas, desordenadamente move as suas patas, mas ele não consegue se levantar e sair da cama. ele passa um bom tempo assim, até que, mais tarde, ele consegue finalmente se levantar e andar pelo quarto. A sua família, os membros da sua família, resolvem, então, bater a porta porque ele não foi ainda trabalhar e aí descobrem que ele se transformou num monstro, em alguma coisa. E aí ficam bastante assustados com aquilo e fecham a porta. E aí ele passa a ver o mundo onde ele está trancado em um quarto e o que ele ouve são vozes que estão fora desse quarto. Então, também mais um aspecto surreal porque ele escuta vozes diversas e, às vezes, aparecem outras pessoas que entram dentro da casa e ele ouve as conversas, mas não vê essas pessoas. E isso dá mais um aspecto surreal porque parece que vem de um outro mundo separado dele, já que ele está aqui e essas vozes estão acontecendo lá fora. Uma interpretação, me parece, é que há um rompimento da ligação entre a mente e o corpo, entre o cérebro e o corpo. Porque, na situação normal, o cérebro passa uma informação para o cérebro e o corpo passa uma informação para o cérebro. Existe sempre essa troca de informações, de acordo com as experiências vividas, sempre essa troca de informação. Tanto o corpo se comunica com a mente, como o cérebro também passa essas informações para o corpo. E aqui parece que há um rompimento, quase que definitivo, porque a gente poderia olhar isso como se o corpo estivesse deitado na cama e praticamente morto. Bom, se o corpo estivesse já um corpo morto, já que está deitado na cama, não se levanta e a mente que está vagando pelo quarto, a mente começa a andar pelo quarto. Nesse caso, com esse rompimento, com essa falta de ligação, o que acontece é que não é mais possível estabelecer esse link. Então, não adianta mais a mente passar informações para o corpo, tentar passar algum tipo de informação que seja útil, que seja agradável, porque o corpo já não reage mais. Então, é como se qualquer fato que ocorra no ambiente em que o Sansa esteja, qualquer fato que ocorra já não consegue produzir nenhum efeito no corpo, já nada acontece, não há mais nenhuma reação. Não havendo mais nenhuma reação, não adianta o Gregor procurar se colocar em ambientes, em situações em situações em que ele possa fazer com que aquele corpo se recupere e ele volta a ser humano ou melhor de alguma forma. Porque, na verdade, o livro já começa como sendo uma situação definitiva. O corpo já está como praticamente morto, ele não tem como progredir, ele já está perdido. Já estando perdido, qualquer tipo de informação nova que você tentar passar para o corpo não funciona porque ele não vai reagir. Então, a partir desse momento, me parece que a consciência, a mente de Gregor Sansa está completamente livre. Ele pode andar, sua mente pode vaguear pelo quarto tranquilamente porque não há mais informações a serem trocadas com o corpo e nem o corpo vai passar muita coisa para a mente. Então, eu acho que os valores de Gregor Sansa se tornam menos importantes agora porque ele pode abandonar todos os valores que ele tinha, porque se não tem mais como você alterar o corpo para ter um bom comportamento naquele ambiente para alterar o corpo, o corpo perde um pouco de sentido os seus valores, as suas crenças e até os seus sentimentos de culpa, já não tem mais, assim, muita importância porque o corpo já não vai mais responder por qualquer comportamento que ele tiver no sentido de melhorar a situação. Então, ele está livre e pode andar completamente livre pelo quarto, pode vaguear completamente livre. E numa situação normal em que um ser humano presente no quarto parece que ele está preso totalmente, não tem liberdade. mas sendo a mente estando livre e ele começa a receber alguma informação ainda do corpo de barata, que ele passa a informação que aquele espaço na verdade é bastante amplo e ele tem o mundo todo a explorar. Também a questão do tempo já não é tão importante porque um ser humano pode viver 100 anos. Uma barata, eu não sei, vamos supor que viva dois meses, mas eu não sei quanto tempo vive uma barata, mas essa relação de tempo talvez não seja tão importante porque a barata não deve prestar atenção nisso, ela deve viver o tempo que para ela parece ser suficiente, o que ela espera viver. Então, o Kafka mexe com essa relação tempo e espaço, ele transforma isso tudo em uma outra relação. Tempo e espaço deixam de ser importantes e o tempo e espaço que ele tem disponível passam a ser completamente aproveitáveis. e aí ele está bastante livre. Como ainda o corpo não está totalmente morto, ele ainda lhe passa alguma informação, eu acho que isso ainda faz com que na sua mente o Kafka ainda reconheça a sua identidade, porque o corpo passa uma informação e ele ainda mantém a sua identidade, já que agora livre, podendo flutuar pelo quarto e agora bem mais leve. E aí ele está.